Música Não para de tabelar Bibi, bibi, bibi A gente fala que você não para de tabelar, né? Se soltou o pé em cima e deixou o pé em cima Faz força, não tem tempo Entrou na frente do negócio Música 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 Quando você está fazendo Onde pegando Fica em cima, pega! Juta daí! Toma! Não pega, Dias! Meu pai morreu! Eu juro! Fica em cima, fugir com a boneca! Fica em cima, um rato! Um hamster! Espera aí, deixa eu pegar um pão! Fica pra mim! Vamos! Let's go! Ah, mas é bem. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Tia, 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 tia.